Pessoal, estamos hoje no menor bar de Rolândia e um dos mais antigos, acredito que se não é o primeiro é o segundo mais antigo, o Bar da Esquina. Fica aqui na Interventor Manel Ribas, bem de fronte o posto do Pincele, quem chega de Rolândia já vai ver o bar. Ele fica bem na esquina e leva o nome de Bar da Esquina e é o menor bar de Rolândia. Só que, apesar de ser pequeno, talvez seja um dos que tem mais movimento. Está sempre cheio, tem muitos clientes e aqui temos os meus amigos aqui tomando umas. E aqui está o Baiano. Oi, Baiano. Oi, Fadinho, né? Você vem sempre aqui, Baiano? Ah, um dia sim, outro também. E a tua mulher sabe que você vem aqui ou não? Ah, eu não conto, não. E aqui está o Gaúcho, que estava bravo. Gaúcho, está mais calmo agora? Ah, agora estou mais calmo, agora vem a cerveja geladinha. Ali o Moisés, o dono e aqui o meu amigo Eduardo, lenhador. Tem morte algum. Filma você, não. Aqui a filha do Gaúcho. Esse menino aqui tem duas datas de aniversário. Aquele nasceu e uma outra que ele caiu de uma altura de quantos metros? Nove metros. Meu Deus do céu. Foi um milagre de Deus, né? Foi um milagre de Deus. Você soube, Gaúcho? Soube. Meu Deus do céu. Ô, Moisés, o bar aqui parece que tem uns 35 anos, né? Tem. Mais ou menos uns 35 anos. Inicialmente era uma mercearia, uma venda. Passou pela Creuza, né, Moisés? Isso. E agora há dois anos está aqui com o Moisés. Ele tem essa barba aí, mas parece que não é do PT, não, né? Não é filiado no PT, não, né? Ah lá, ele tem a bandeira do Brasil lá. Moisés, quer falar alguma coisa? Não, não. E aqui você serve alguma porção assim ou não? Só salgado de manhã. Salgado de manhã. E a cerveja estupidamente gelada, né? Você vem sempre que doer. Muito bem gelada a cerveja. Tratamento aqui é muito bom. Isso trata a gente muito bem. E você, Gaúcho? Rapaz, não tem recar mais. Aqui é meu ponto tomar café. Tomar meu bolinho de manhã. Ah, é? É muito bom. Cafezinho. Tem café. Café tem um bolinho de manhã. Olha só. Vou passar de manhã para ver esse bolinho aí. Pode. Ô, Moisés. Obrigado, Gaúcho. Moisés, então obrigado. Assiste lá no canal Farina. Ah, tem um pessoal aqui fora aqui, ó. Tem um pessoal aqui. Aí, pessoal. Cadê? O Eduardo não mandou a cerveja ainda? Não mandou. Tá, vai. Pergunta lá. Oi, Eduardo. Vai lá. Eduardo. Oi, Eduardo. Esqueceu os meninos aqui? Não, rapaz. Tá aí, ó. É um moleque almoço aí, ó. Vai lá. Vai lá. Fala lá para o chefe. Oi, Eduardo. E a nossa aqui? E a nossa aqui? E a nossa aqui? E a nossa aqui? Ó, pessoal. Eu não costumo tomar pica não, mas hoje... Hoje eu vou monar a boca só com esse banquinho aqui. Porque eu estou... Mas eu não posso beber. Pessoal, olha, então estamos encerrando. O bar da esquina, conforme vocês viram, reúne aqui bons amigos, todos conhecidos meus. E aqui a avenida ainda continua enfeitada para o Natal. Acredito que amanhã ou depois o prefeito já vai desativar esses enfeites. Pessoal, então estamos encerrando, espero que gostem dessa matéria, esse vídeo para a história de Rolândia. Um bar histórico que agora vai ficar imortalizado aqui pelo Canal Farina.